A camisa é muito bonita e, além de tudo, confortável. Esse tour maravilhoso na cidade de Nova York, com certeza a gente está melhor que na última partida. Hoje já estamos mais confiantes, já estamos melhor fisicamente, taticamente, entendendo tudo o que o professor Lopetegui tem para falar para a gente. A gente tem tudo para fazer uma excelente partida contra a Roma. Legenda Adriana Zanotto